Fala aí molecada, geração gamer na parada, começando mais um episódio do Perebinha Perde a Conta Não, episódio número 117 e vamos para a última partida aí da fase de grupos da Champions lembrando que o Barça já tá classificado em primeiro o Bayern Leverkusen, o nosso antigo clube o clube que o Pereb é ídolo, é o adversário de hoje e também tá classificado o negócio é meter gol aqui, chegar com tudo nas oitavas, então fortalece o trampo, fortalece a massa detona aí o like, se inscreve se é novo, ativa o sininho estamos muito perto dos 300 mil inscritos, vamos nessa só, vamos moleque segue lá no Instagram também e seja membro por apenas o valor de uma coxinha é o primeiro nível do membro que já te dá acesso ao WhatsApp onde a gente troca ideia lá no grupo secreto do geração gamer mano, eu tô lá véi, então perde tempo não, bora trocar uma ideia autoriza o árbitro, bola rolando Barcelona versus Bayern Leverkusen boa jogada, o Pereba traz no meio, tem espaço mas manda longe vem comigo, vem comigo só manda, só manda e passa toma aí Pedri, bolão do Pereba pra ele ah, ô Pedri para véi vamos de três dedos, aí pro Ramon Ramon Ramos desce, o Pereba pareceu pediu, recebeu, botou na frente faz e me abraça Pedri gol do Barcelona Pedri Gonzales 1x0 vamos, vamos, vamos pro ataque aí o Pereba limpo caiu, tem vantagem Pedri não mano, é o Camisa 18 rolou pro Dembélé ô Dembélé vem comigo Dembá vem com o pai Dembá o toque é na moral Pereba limpa tira do Paulinho esconde a bola passa ali Dembélé só mandar ele mandou aí o Pericão Pericão da massa fez graça ah véi era pro lado errado vem de novo Pedri Pereba Pereba no ponta direita pra matar Camisa 18 tá na rede é do Barcelona Iliazaki Romet vem o Bayer Leverkusen vai bater dali o Camisa 7 fintou um trouxe ela bateu longe vai ter mais uma descida aí o Barcelona Ansufat entrou no lugar do Dembélé já tocou pro Pereba limpo tá dentro do Barcelona faltava o Dembélé Perebinha Perebão o malvadão do Barcelona recebeu do Ansufat ameaçou o chute passou fácil tocou lá na bochecha da rede e é o que eu disse com esse resultado inacreditáveis 10 gols marcados um sofrido 100% no grupo C segura o Barcelona que vem brabo preparados pra mais um jogo da La Liga e é contra o Real Betis bola tá rolando vamos lá Perebão depois a gente vai conferir a artilharia da La Liga e também da Champions League já tem bola começa quente começa daquele jeito que a gente adora procurando o ataque investe ela no trincão na direita correu pediu olha o Pereba furando de cabeça não tocaram voltou jogada agora sim João João Gomes Pereba na caixa aí com o Ansufat na passagem sul tocou vem Perebão limpou olhou bateu desviou é escanteio na velocidade o trincão viu o Pereba já lançou Pericão da massa chega pra lá chega pra cá a marcação tá ali enjoada limpou caiu ô juiz ô seu juiz não é penalti não o lance segue bola passa por todo mundo vem cobrança Pereba dominou escondeu virou pra bater pega na cabeça do zagueiro mais Barcelona em velocidade o Pereba pediu lançamento na medida protege vamos lá pai vamos lá Perebinha vamos lá encarou que isso que isso Pereba que isso a lambreta não deu na sequência a gente passou a caneta ele buscou vem Perebão vem Perebão protege não tá dando eu tô tentando a caneta dominou o Pereba vem marcação tapa de lado trincão Pereba na frente de novo com 22 ele devolve no lateral aí cruzamento vem Pereba estica não consegue volta o Ansufati quase toma o Betis estava apagado no jogo até essa jogada o cara defendeu nem sei como a bola já tinha passado pelas mãos dele sai na velocidade vamos lá cara acredita nesse golzinho da vitória o time já tá com dois empates seguidos na La Liga enfiada ali quase deu voltou goleiro explana ela pra frente o Betis não consegue o Barça vem Dembélé e Pereba Dembélé e Pereba nossa erramos feio o passe distância agora encurtou pra 6 pontos e olha só que incrível o Granada que tá na segunda posição o Almeria em terceiro os gigantes estão lá embaixo o Real é o quinto e o Atlético de Madrid cara agora que começou a vencer alguma coisa mas tá em décimo terceiro ainda poupados aí contra o Levante 1x0 seguimos firme contra o Raio Valecano 2x0 Barcelona Almeria caiu de rendimento mas conseguiu um empate aí com o Barcelona a gente tá pulando esses jogos cara porque realmente tá muito mais tranquila essa La Liga agora sim o Barcelona e o Sevilha chegaram pra ficar mais disputado e a janela de transferências está aberta mano estou focado no meu futebol é o que o Pereba tá dizendo mas já tem rumores sim mano que ele pode ter oferta aí mesmo com 6 meses apenas no Barcelona jogo contra o Tenerife 4x2 estava fácil também como eu disse a La Liga não tem muitos times competitivos vamos jogar contra o Raio Valecano aí na Copa do Rei essa sim mano é jogo de ida e volta o estádio é meio bugado hein é muito louco esse estádio do Raio Valecano mas vamos jogar assim mesmo tá um gramado ruim pra cacete é o gramado que tá ruim aí parecem uns bugs mas devem ser os caras que quiseram mostrar que o gramado tá igual aqueles de Várzea Juan Quadrado tabelou com o Trincão volta a jogada lá pro meio campo vem o Barcelona João Gomes olha a jogada vai João boa no Demba no Demba na ponta bola pro Pereba girou tocou faz e me abraça Trincão ele perdeu o gol quem chegou foi o Raio Valecano nessa jogada olha o detalhe do gramado completamente desgastado enquanto isso o Raio Valecano que é acostumado com essa esse gramado de Várzea chegaram de novo e quase marcaram com o Falcão Garcia vamos correr vamos correr bola entra as pernas pro Ansufat toca e me abraça Pereba incrível o zagueirão tirou a bola em cima da linha a única jogada até agora que deu pra fazer com esse gramado ruim Ansufat toca o Pereba bate o zagueirão salva e depois de meia hora o goleiro pula só pra tentar aparecer na foto vai lá no escanteio vamos ver mano sai fora Pereba sai fora sai fora vem bola é tua Pereba é tua Pereba defendeu o goleiro Pereicão tá bom de cabeça ele recebe o Barcelona dá uma crescida mas o nosso passe não tá saindo bola à frente Pereba uma golação gol do Barcelona Perecão malvadão no gramado que não é bom não mas ele apareceu com esse chutaço e voltou lá dentro 1x0 mais uma aí o Trincão soltou o passe pro Ansufat na trave voltou ainda pede o Pereba vai Pereba vai Pereba em cima da defesa tem lançamento pro Perebão ele vai chegar a marcação comeu mosca vamos lá vamos lá Pereba vamos lá o goleiro bugou e quase que a gente tomou a bola ainda mano goleirão ficou olhando só o lance fim de papo 1x0 magrinho jogo dificílimo com esse gramado jogo da volta já estamos aqui no Camp Nou agora a bola vai rolar e vai dar pra gente mostrar o nosso futebol uniforme lindo demais do Barcelona ai o Valecano precisa só de um gol pra forçar os pênaltis mas acho que não vai dar eles não mano vamos já começar a mostrar o nosso cartão de visita Pereba limpou linha de fundo olhou rolou tá dentro gol do Barcelona pra provar que sim mano o time técnico sofre em gramados horripilantes quando chega no tapetinho do Camp Nou o futebol acontece jogadaça do Pereba e a bola na rede só que o raio valecano não é time bobo não hein cara uniforme lindo ali com detalhes do raio mano muito maneiro olha só olha o detalhe do uniforme dos caras quase o gol do empate acelerou o Ansufat e o Pereba corre pra chegar na área vamos ficar aqui na sobra pra bater nossa ele veio de sola velho solada dentro da área olha só mano olha só cara olha só ele veio de trava alta o juizão nem olhou pro lance ele deu sorte que não tocou no Pereba escapa vamos lá Péricles bota a velocidade arrisca de longe goleiro em dois tempos vai que tem vai que hoje tem Pereba na boa o 19 abriu no Ansufat e chegou Perebinha na cara nossa perdemos perdemos inacreditável futebol clube pro cara o cara do Barcelona também faz essas bizarrices aí chutou de calcanhar malandro vamos vamos chegou pro Pereba essa sobrou e ele botou velocidade vem que vem acelera 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 vai limpa limpa passa opa foi derrubado meu juizão vamos vamos de tabela botou o Ansufat na frente o Pereba apareceu vem goleiro vem goleiro vem goleiro vem goleiro ficamos sem jeito pra chutar mesmo assim eu sabia ela falhou a defesa gol do Barcelona pericão ficou maneirão com esse uniforme olha só eu ia dar um corte no goleiro ele voltou a marcação apertou só que os caras deram um bote errado ficou muito fácil Pereba tocou no De Jong posição legal aí do 21 vai cruzar cruzou cruzou errado bateu na cara ainda manda pro pai manda pro pai sozinho malandro mandou errado tentou cruzamento lá no 18 Pereba tira a marcação pra lá abre o jogo vamos chegando rolando pra trás é topzera ele limpa ele dá eu ia meter o chapéu o cara veio me atropelando juizão marca nada volta ainda com o time do Barça Perebinha jogando bem demais vai mais uma graça aí irmão aí não né aí pegamos mal opa pegou boa pegou boa olha o Pelicão limpou o goleiro opa é penalidade máxima para o Barcelona vem Quentinão goleirão vai tomar o drible e o juizão não dá nem cartão pra ele o Siveira veio igual maluco olha só toma toma atropelado o Pereba vamos lá nem fala cara é muito cara de pau falar que não foi Pericão ele perdeu os dois últimos pênaltis tá com crédito hoje preparou mandou pra fora de cavadinha ah véi ah mano para goleiro ficou parado soltou depois ia ser um golaço porque ia ser de cobertura no goleiro tem o Dembélé disparando vamos redimido pênalti perdido o Dembélé errou o parça errou o drible errou tudo volta com o Barça agora o Dembélé acertou agora acertou Pereba fica de frente faz o drible segue na jogada vem Barcelona dá o break pede atrás isso 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 girou vai olhou bateu isso vamos goleiro do raio tô começando a achar que a gente não é eleito o melhor do mundo já fomos vice duas vezes ficamos em terceiro algumas vezes também eu acho que é o motivo de não fazer gol de pênalti só pode cara avançamos vamos pegar aí o Vila Real na próxima fase a de quartas de final tamo junto sempre e até a próxima